Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Nuno César Abreu. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. O professor Nuno, ele é aqui do nosso Instituto de Artes. Ele tem uma atuação na área de cinema há muito tempo, na Federal Fluminense, depois aqui na Estadual de Campinas. Foi diretor, inclusive, da nossa RTV durante alguns anos. É uma pessoa que trabalha com temas de cinema, em particular com um tema que nós vamos explorar hoje, que é o tema de um livro dele que foi publicado já há algum tempo e está sendo reeditado, que é sobre a boca do lixo e as classes populares, as camadas populares. Então, é um tema fascinante, pouco explorado pelas novas gerações e acho que também essa é uma oportunidade de tratarmos disso. Então, eu gostaria de começar, professor Nuno, com a definição do que seria a boca do lixo, porque muitos dos jovens que estão nos assistindo não têm ideia do que seja. Bom, boca do lixo, quer dizer, o nome boca do lixo, que é assumido como produção de cinema, um lugar onde se aglutinou a produção, exibição, distribuição de filmes, na verdade deriva de uma região de São Paulo, que hoje é chamada Cracolândia. É um quadrilátero ali entre as estações da luz, a estação antiga rodoviária e não por acaso a indústria cinematográfica, vamos dizer assim, se aglutinava ali, por conta de estar perto exatamente do transporte para o interior das latas de filmes, enfim. Os filmes iam acompanhando as estradas de ferro, por exemplo. Então, iam passando de cidade em cidade e se reuniram ali. E com o tempo, não só as distribuidoras de filmes, mas as pequenas produtoras, as representantes das médias, das distribuidoras internacionais. E com o tempo também foram para lá os pequenos produtores de filmes brasileiros. Isso na década de 50, 60? De 50, 60. E de 60, mais de 60, porque era mais espalhado pela cidade e aí essa coisa começou a se dirigir para o que hoje é chamado Boca do Lixo. Consta, não sei se é lenda urbana, mas que seria um batismo dado pela polícia, porque era uma zona de baixa prostituição e de pequenos hotéis de terceira casa, com hotéis, tipo de motéis e tal. É, porque justamente é uma região onde estão as duas estações de trem que iam para o interior, mais a estação rodoviária que era bem ali. Isso. Então, era uma região de alta circulação. Exatamente, de gente de passagem o tempo todo. Isso. Agora, e que tipo de, assim, em termos de cinema, o que era esse cinema? Aí, chegamos mais nos anos 70. Na verdade, a Boca do Lixo, são pequenos produtores brasileiros que surgem, digamos, a partir de uma certa demanda, quer dizer, concretamente, com a lei de obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais durante certa quantidade de dias do ano. Ou seja, uma legislação criou uma demanda. Logicamente, você tem uma produção de maior nível, cinema novo, cinema carioca, o próprio cinema paulista de melhor extração, mas essa demanda vai criar um cinema popular, visando o entretenimento e a ocupação do mercado. Isso, talvez não, com certeza criou o maior fenômeno de bilheteria que o cinema brasileiro conheceu. Ocupou-se efetivamente o mercado, chegou-se a ameaçar. Realmente, 30%, 40% do mercado era ocupado por filmes. E mais do que isso, para uma certa população, vamos dizer, de frequentadores de cinema, a ideia de que havia um cinema brasileiro vem daí. Porque a ideia da existência de um cinema nacional existe a partir de que você tem um oferecimento contínuo de um certo produto. E isso passa a acontecer. Você sabia que no mês que vem vai ter outra pornochanchada, quer dizer, sobre pornochanchada falamos depois, quer dizer, vai ter outros filmes nessa linha, numa linha de produção que é dirigida a você como espectador. Então, a boca do lixo é um nome, às vezes, até interessante para um tipo de... Agora, o professor mencionou justamente a pornochanchada. Eu pergunto justamente, que tipo de filmes, então, que foram feitos aí para atingir essa população? Porque classes populares, né? É que é um genérico que eu também dê, quer dizer, não é uma identificação sociológica. É, porque eu não sei se eu estou certo, mas é uma questão de que os filmes que eram distribuídos, os filmes estrangeiros, americanos, eram com legenda. Também. Então, enquanto que os filmes brasileiros, naturalmente, só por aí já inicia com uma vantagem, digamos assim. Isso vem desde a chanchada, né? A chanchada era o filme brasileiro por excelência, né? E que você tinha uma produção mais fina, Vera Cruz, Maristela, etc., mas não atingia o grande público. Eram filmes muito voltados para um público de elite e tal. E essa coisa de não ler, né? De não acompanhar e de ver o filme brasileiro, de ouvir a própria língua. Mas a pornochanchada, na verdade, de porno não tinha nada. E de chanchada, ela herda exatamente esse conceito de chanchada que designava, digamos, o filme popular e malfeito, entre aspas. Mas isso passa a circular, quer dizer, antes elas sentiam comédias eróticas, na tradição da comédia erótica italiana, de filmes de três episódios, enfim. E acabou ganhando esse nome, circulando esse nome na imprensa e colou. Mas a pornochanchada não seria um gênero, a meu ver, ela é quase que um abrigo de gêneros. Porque além das comédias, você tinha dramas, aventuras e paródias, muitas paródias de filmes americanos. E esses filmes conjugavam o baixo custo, o título apelativo e o tema erótico. Quer dizer, isso era fundamental, a exibição da mulher, enfim. Eram filmes vistos aos olhos de hoje, machistas e tal. Mas, então, a pornochanchada era isso. E ela era voltada exclusivamente para entretenimento. Eu não pretendia discutir grandes questões psicológicas e etc. Alguns, com o tempo, quase se chegou a isso. Você tem uma segunda dentição, vamos dizer assim, da boca do lixo, que já se aproximava de um cinema mais comprometido, ou mais, enfim, empenhado em realizar produtos de melhor qualidade. Mas a pornochanchada é isso. Quer dizer, ela é um produto popular por excelência. Agora, nessa época, estávamos vivendo aí o período desse governo militar, e ao mesmo tempo que havia censura, censura política propriamente e de costumes também, mas havia, como o professor mencionou, um certo incentivo a que o povo se divertisse. Então, como que vê essa relação simbiótica entre... Porque, como que vê isso? Porque estávamos vivendo uma ditadura, mas ao mesmo tempo, há um certo incentivo a esse tipo de relaxamento, digamos assim. Essa é uma questão contraditória, a meu ver. Eu acho que tem uma... setores, digamos assim, da crítica, ou da própria historiografia, quer dizer, que foi produzida, de atribuir a pornochanchada como produto, digamos, do regime militar. Eu acho que se o regime militar tivesse que escolher um produto cinematográfico, ele não escolheria. Ele escolheria produtos mais nobres do que a pornochanchada. Tanto é que tem um período em que tem editais para filmes históricos. É, o próprio Sesc Centenário, em 1972. Você teve uma produção ampla disso. Eu, na escola, fiz jornalismo e independência, um curta-metragem, exatamente como as escolas fizeram, nesse programa do Sesc Centenário. Mas, enfim, o que... Há outra tendência de que sexo podia, podia, política não. Mas eu acho que, na verdade, é uma demanda internacional. Quer dizer, o sexo estava na cabeça de todo mundo nos anos 70. A questão da liberação feminina, a questão da liberação sexual, a questão da contracultura. Isso é uma... digamos, é uma força... Que vem lá dos bitos, dos anos 60 e tal. Isso, atravessa culturas, né? Não era uma... Eu acho que é o contrário. Encontra o Brasil na contramão da história. O fechamento, o regime de força, etc. E se essa válvula de escape, eu acho que não havia nem como... E mais, as pornochanchadas vistas hoje, elas são quase ingênuas. Quer dizer, havia uma exibição de formas, de insinuação, de malícia. Tinha muito mais malícia do que realidade. É, porque a gente, o professor mencionou o cinema italiano, há muito desse humor um pouco ingênuo do cinema italiano. É uma espécie de olho na fechadura. É quase... é um vaerismo juvenil, né? E que eu acho que supria uma certa... As curiosidades desse momento de mudança das relações entre os sexos, enfim, isso. E mais, eu tenho uma entrevista de um dos entrevistados que vão estar no livro, que vai estar no livro, que ele coloca aqui, pesquisas que ele fez na ocasião, que eu achava como é que o público se satisfazia com aquilo, né? Ou seja, e público popular, quer dizer, passava num sindicato de operários, passava uma porna chanchada. O que eles depreendiam do filme eram, vamos dizer, conceitos completamente diferentes do que estava aplicado à pesquisa. Os caras se satisfaziam com aquilo. Era uma espécie de formação mesmo, de pedagogia erótica. Ou seja, estavam vendo coisas que quem aplicou à pesquisa absolutamente não enxergava. Então, eu acho que satisfazia um pouco esse tipo de ansiedade. Eu não sei se é um bom nome, mas... Agora, e aí, como é que fica o legado disso? Primeiro, como é que ela se encaminhou com o tempo, estamos falando dos anos 70, como é que ela foi evoluindo? E depois, qual o legado, para o professor ver? Olha, uma coisa que sempre me chamou a atenção, e aí eu, quando fiz a pesquisa, já estava no... eram 15, 20 anos depois em que a Ponto Chanchada já tinha... Ela dura até os 80, 1980, 84. Aí, quem mata, curiosamente, quem mata a Ponto Chanchada é o filme Hardcore, que ocupa o espaço e hoje... Porque com a liberação, o fim da censura... E o cinema do centro da cidade. O parque de exibição também muda. O espectador popular não vai ao shopping, ele ia no cinema da esquina. O que me chamou a atenção é a durabilidade. Quer dizer, ela passou na Bandeirantes como cinema, não sei o que, cinema, nosso cinema, não sei o que. Como era gostoso o nosso cinema na TV, no Canal Brasil. Quer dizer, ela vem vindo... Ela continua, ela é nebular. Agora, eu não sei se ela deixa um legado. Foi um fenômeno, acho que localizado, que produziu uma quantidade enorme de filmes, seja de 400, 500 filmes, durante os 10 anos. Hoje, curiosamente, eu não sei se é para continuar na transição da chanchada, de usar a chanchada como uma estrutural do cinema brasileiro. Essas comédias que têm passado agora, a gente está chamando de Globo Chanchada. Então, eu não sei se ela deixa um legado. Ela deixa um legado de uma brasilidade, de um momento em que o Brasil, a produção cinematográfica brasileira se encontrou, digamos assim. E se encontrou com o público. E se encontrou com o público. Concretamente, esse é o grande fenômeno. Olha, professor, eu queria agradecer muito, porque muitos dos nossos jovens não conhecem, a não ser dessa maneira indireta, às vezes na televisão, passando em um desses canais. E agora tem uma visão e também uma literatura que poderá buscar para se aprofundar nesse tema e conhecer um pouco melhor da nossa própria cultura. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, professor Nuno. Obrigado, oportunidade. Vem aí a segunda edição do livro, já complementada pelas entrevistas. e um banco de dados que tenha sinopses e fichas técnicas dos filmes. Enfim, uma coisa mais completa a respeito do que foi essa produção. Estaremos todos interessados. Olha, eu lembro a todos que este e todos os outros programas, Diálogo Sem Fronteira, estão disponíveis para download no canal RTV Unicamp e também no canal YouTube RTV Unicamp. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí Obrigado.